O que foi a primeira época da FPF eSports e correu bastante bem, o desafio era gigante, mas tendo em conta o 1-0, tendo em conta aquilo que foi o feedback dos jogadores, das equipas, também dos adeptos e amantes dos eSports, o balanço é bastante positivo. Com a ajuda, lá está, da comunidade, com a ajuda dos jogadores e dos clubes e também dos adeptos de eSports, conseguimos então ter um ano com muitas competições, um ano com muitas iniciativas, com pertenças em vários eventos, com troféus mais bonitos de Portugal e não só, e o balanço é muito positivo e nós estamos muito orgulhosos com aquilo que foi feito. Em nome da FPF eSports, quero agradecer a toda a comunidade, a todos os clubes, a todos os jogadores, a todos aqueles que trabalharam em conjunto connosco, comentadores, analistas, convidados especiais, foi realmente um ano muito especial também nesse sentido, onde trabalhamos com várias comunidades também de outros jogos, caras conhecidas de outras áreas e quero deixar aqui um grande obrigado da parte da FPF eSports a todos aqueles que fizeram deste projeto, um projeto ainda melhor. Afinal, contra o Sporting, infelizmente, não pude estar presente, de amortizos pessoais, mas consegui acompanhar cinco jogos impressionantes, que ficou 3-2 para os Legacy, foram, sem dúvida, as duas melhores equipas portuguesas, Sporting e os Legacy tiveram os dois um crescimento incrível, atingindo classificações muito altas no ranking mundial e foi uma final fantástica, portanto, felizmente, acabámos por sair os vencedores. Foi muito difícil, digamos, o campeonato inteiro, até a penúltima jornada, sempre a correr atrás do prejuízo, porque tínhamos sempre em segundo lugar atrás do Sporting e no reta final conseguimos dar ali um passo muito importante, foi o meu último jogo na altura para o campeonato em que ganhámos ao Sporting, passámos para o primeiro lugar e eu obriguei-os a promover que, se ficássemos em primeiro lugar, aqui ia mexer campeões e eles conseguiram, portanto, eu estou muito orgulhoso aqui dos meus colegas. O FIFA 19 vai ter os Legacy sempre a lutar por tudo. Não posso prometer a vitória, mas posso prometer que vamos estar na frente por tudo.